Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como mudar a senha de login do Windows 11. Essa é a senha que é necessário digitar toda vez que você liga seu PC. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai selecionar o botão Iniciar do Sistema Operacional e vai até a opção Configurações. Agora selecione a opção Contas no menu à esquerda. Agora selecione a opção Opções de Entrada. Agora vá até a opção PIN Entrar com PIN. No menu abaixo, escolha a opção Alterar PIN. Agora nessa janela, na primeira guia, você vai digitar o PIN do seu sistema operacional. Na segunda guia, você vai criar uma nova senha de login para o seu PC. Na terceira guia, você vai digitar novamente sua nova senha. E para finalizar, basta selecionar a opção OK. E é dessa forma que você vai alterar a senha de inicialização do seu sistema operacional. Então é isso aí pessoal, e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.